Saudações NetWebáticas! Olá meus pessoal, eu sou o NetWeb, vocês estão no NetWeb System e estamos aqui a fazer um unboxing de mais uma caixa de mistério da Nerd Combo. A Nerd Combo é um site que envia caixas de mistério com artigos para nerds, geeks e aficionados de séries, filmes, etc, videojogues, tudo mais! Com o código 3% vocês podem ter uma caixa de mistério com desconto de 3% então com o código NetWeb ao encomendar a vossa caixa de mistério. Numa subscrição de 1 mês, 3 meses ou 6 meses. Esta é a caixa de Julho que foi encomendada no mês de Junho e vamos então passar agora vou pôr a caixa deste lado ou deste lado, já não sei, vou pôr se calhar melhor deste lado e vamos abrir. Eu vou tirar os itens um a um e já estou a ver coisas espetaculadas! Já estou a ver coisas espetaculadas! Vamos lá então começar! Ora, como o Tiago Ofski muitas vezes faz, isto tem pop, tem pop, isto tem pop e depois faz aquele beicinho espetacular, vocês sabem qual é o beicinho que ele faz? Tem pop tem! Tem pop e é... Epá! Uncharted! Epá! Uncharted! E eu até podia ficar feliz, vocês percebem, eu podia ficar feliz, mas não fica porque já tenho! Estou a comprar as coisas antes do tempo, não sabemos o que é que a Nerdcom nos vai enviar dentro da caixa, surpresa! Portanto, esta é uma figura pop de Uncharted do fim de um ladrão, portanto Uncharted 4. Epá! E é espetacular! Eu vou tirar aqui a figura para vocês verem. É uma figura muito boa. Vou pôr aqui de lado. Aí está! Então, temos o Nathan Drake com o seu, digamos, espetáculo aqui de... Com o seu gancho, que é uma das novidades principais de Uncharted 4, não é? A cabeça roda, o resto do corpo está imóvel. É uma figura pop espetacular pessoal, espetacular! Vamos agora passar ao outro item, já de seguida, o outro item. Temos também uma t-shirt, mas vou aguardar para o fim. Portanto, o novo item é esta cena. O que é isto? Pop? Isto é o quê? Ai, o Iron Man! Isto é um Pop Pin! É pins! E a Funko! Agora, além das figuras, que pá, já tem montes, montes e montes de figuras. Por exemplo, se vocês foram à Casa da BD ou ao site da Casa da BD, aquilo, basicamente, já deixou de ser uma Casa da BD, que praticamente é uma Casa de Pop Figures. E pronto. Como eu estava a dizer, a Funko agora também tem os porta-chaves e tem os pins, entre outras variadas coisas, mas no formato Pop, que é o formato que a Funko nos habituou. Portanto, este é um pin do Iron Man e está espetacular pessoal, espetacular! Muito fixe! Não vale a pena abrir. Pronto, isto é um pin. Estas coisinhas de frega para pôr aqui. É a cabeça, o capacete então do Iron Man. Muito fixe pessoal! Muito fixe! E é licenciado da Marvel. Todos os produtos são licenciados, atenção! Este é licenciado da Marvel Civil Lore Capitão América. Um dos grandes filmes deste ano de 2016, que estreou então em Maio e já saiu em Blu-ray! Pois é pessoal! Mais um item! Vamos lá a buscar! Vamos lá! Será muito? Tenho aqui mais uma... O que é isto? Ah! Este também já tenho! Atenção! Isto é o que dá a encomendar muitas caixas mistério. Isto é um Game Boy, licenciado aqui da Nintendo e é feito pela Beowulf Europa. Portanto, isto é um porta-chave do Game Boy antigo. Isto é duro! Isto é duro! Espécie... Olha, afinal não é duro! Afinal não tenho! Porque o outro que eu recebi é mesmo tipo gesso ou o que é aquilo. É mesmo duro, não se mexe. E este é dobrável. É tipo borracha. Muito mais fixe! E dá para carregar os botões para baixo. Espetacular pessoal! Espetacular! Vou só aproximar aqui. Portanto... Está-me a precisar jogar aqui tipo... Sei lá... Tantos jogos que o Game Boy tem. É uma das melhores plataformas móveis que eu conheço. Aliás... É pioneiro disto. Muito fixe! Portanto, temos aqui mais um porta-chaves. Temos uma figura pop. Temos um pin. E temos um porta-chaves. Tudo espetacular! Vamos então ao próximo item. O próximo item. Está aqui. O que é isto? Mais uma licença da Marvel. Portanto, mais um produto licenciado da Marvel. Este vem por intermédio da... Da Tommy. Aqui. Da Tommy. E isto é uma figura? Acho que isto é uma figura. Marvel Figure Mascots Parte 2. Find the Golden Spider-Man. Ok. Isto tem aqui uma figura que é tipo... Epá, ainda vou fazer por aqui. Esta figura... Aqui... É tipo... O bilhete para a fábrica de chocolate. Do Charlie. Temos que encontrar. E eu acho que não vou ter muita sorte. Porque eu não estou a sentir isto redondo. Isto é um boneco qualquer. Vamos tentar abrir. Onde é que isto se abre? Exatamente. Por aqui. Qualquer preciso de graduação para esta merda. Vamos lá. Calhaça. Boa. Já está. Ah. Saiu um porta chaves que eu menos gostava. Pá. Veio que o ar caíram. Ah. Tão feis. Olha pessoal. Tão nice. Tão nice. Vira lá para as câmaras. Pá. Aí está. Muito nice. Vai ser. Ó. É top. Tem aquele simbolozinho. Portanto. É isto assim. É mais um porta chaves. Eu não sei se o pessoal acha que eu não tenho porta chaves nas minhas chaves ou assim. Temos aqui então a coleção e para achar então o Spider-Man dourado. De reparar neste torpe. Peço um pinipom. De seguida. Vamos então para mais um item. Bora lá. Então. E já não deve haver muitos. Já saiu. Temos um. Dois. Três. Quatro. Quatro itens. Não é nada assim. Espero claro. Acho que não há mais nada. Há t-shirt. A t-shirt que é feito pelo nosso ilustrador. Afonso Ferreira. E este. Este. Eu já vi um bocadinho de t-shirt. É. Portanto este mês vamos ter esta ilustração. Ok. Vocês estão a ver. Estão a ver a ilustração. Oh. Que nice. Super Saiyan Gym. Over 9000 members. Ok. É um super ginásio. E já tem mais de 9000 membros. Utilizadores. Temos além. O Vegeta. E o Son Goku. E temos também o Tartaruga Genial. Tudo além. Ah. Com os pesos. Numa ilustração espetacular. Muito fixe. Muito fixe pessoal. Está muito nice esta. 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 Esta t-shirt. Muito nice mesmo. Este. É o papelinho que nos traz todo o conteúdo desta caixa mistério. E temos então a figura pop. Do Uncharted. E temos a t-shirt. Uma ilustração de Alfonso Ferreira. Muito fixe pá. Vocês viram. É muito fixe. Depois temos. Atenção. Que nem todos os itens são. São os mesmos. Portanto. Cada caixa mistério tem itens iguais. E também tem itens diferentes. Ninguém vai receber a mesma caixa mistério. Com os mesmos itens. Praticamente. Portanto. Porquê. Temos aqui. Temos aqui então. Quatro. Pins da Funko. Temos o Capitão América. Temos o Iron Man. E temos o Pantera. E temos aqui então. Os Anger Avengers. Vários porta chaves. E o. Porta chaves do. Game Boy. Esta foi uma excelente. Caixa mistério de Nerdcom. Já sabem. Nerdcom.com. Subscrevam. Usem o código NETWEB. Para terem 3% de desconto. E NETWEB IS OFF. E NETWEB IS OFF.